O lugar do niilismo e do vazio. Como terão se formado a profundidade do niilismo ou o lugar do niilismo? Mantendo essa questão em mente, vamos desenvolver um esforço no sentido de abordar o cerne do pensamento de Nishitani, pensamento este em que o caráter fundamental do ser humano não pode permanecer no lugar do niilismo. A ciência estabelecida a partir da modernidade por figuras representativas, como Descartes, possui uma tendência a uma visão de mundo mecanicista. A visão do mundo e da humanidade estabelecida a partir da modernidade implicava uma sociedade que possui uma estrutura mecânica e uma natureza dominada por leis mecânicas, possuindo ainda uma tendência a ver no ser humano uma máquina montada a partir de átomos e de moléculas. Essa tendência teve continuidade até o mundo contemporâneo. Em relação à humanidade, na base do pensamento médico associado ao transplante de órgãos, existe uma visão mecânica dominante que entende a estrutura humana como um conjunto de peças. No entanto, o fundamento desse mundo, dessa natureza e dessa humanidade, existe o sentimento de falta de sentido não conscientizado que não conseguiu sair daí, ou mesmo que conscientizado, o homem contemporâneo permaneceu envolto no niilismo. A tendência a confiar nos impulsos momentâneos para evitar olhar para a falta de sentido da existência, segundo Nishitani, chama-se a metamorfose do ser humano e sujeito dos impulsos de subjetividade impulsiva, está se fortalecendo nos homens e nos seres humanos contemporâneos. Essa falta de sentido é o veneno que faz o ser humano levantar-se de forma radical contra a natureza dominada por leis mecânicas do mundo mecanicista, sua fonte é o niilismo que torna todas as coisas sem sentido.